Olá, eu sou a Cláudia Simplício e agora eu quero falar com você sobre o looping aberto sobre como utilizar o looping dentro da nossa venda fica comigo que você já vai entender Dentro de toda venda, seja de forma online ou offline tem uma forma que você pode causar a curiosidade, a ansiedade no cliente é quando você trabalha com o looping aberto o que que vem a ser isso? sempre que você for falar pra ele alguma coisa sempre que você estiver em negociação com ele ou que você estiver dando conteúdo, seja de forma offline se você estiver na venda, seja de formas por e-mail se for na forma online, por e-mail, conteúdos de internet você vai sempre falar pra ele olha senhor, o senhor tem três motivos pra que isso seja a solução do seu problema porque você sempre tem que vender a transformação que algo causa e não o que é o final, você sempre tem que trazer a transformação pra pessoa o que aquele produto, o que aquele serviço, o que aquela pólice vai causar de transformação na vida da pessoa então você vai virar pra ela e falar assim olha senhor, tenho três razões pelo qual o senhor precisa e vai gostar e vai querer realmente tá fazendo isso comigo a primeira é tá, 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 tá e você descreve a primeira a segunda é tá, 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 tá e você não fala a terceira você deixa esse looping aberto você deixa essa curiosidade dele e você já engata outros assuntos sem você efetivamente entrar naquela terceira você engata assuntos coerentes, claro mas sem falar qual que era a terceira na cabeça dele, se ele tá de alguma forma dispersando e ele sentiu que queria ouvir aquelas três coisas ele vai prestar atenção no que você tá falando pra que ele possa saber qual que é o terceiro motivo pelo qual aquilo é pra ele então ele vai ficar antenado você vai conseguir trazer ele pra conversa se você trabalhar dessa forma se você trazer pra ele essas três coisas só que a última você só vai falar lá no final e aí lá no final quando você tiver realmente pra fazer o fechamento quando você vai virar pra ele e vai falar assim e aí vamos fechar? após preparar aqui a documentação o senhor vai querer via boleto ou cartão quando você tiver em ponto de fazer esse fechamento com ele aí você vai efetivamente contar qual que é o terceiro pra que possa fazer essa ansiedade nele, tá certo? espero que isso te ajude de alguma forma um abraço e tchau, tchau!